A Bíblia narrada pelo ancião Irmão Isaías de Francisco Morato, da comunidade cristã no Brasil. Gênesis capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó. Jacó, levanta-te sobre Betel e habita ali. Faz um altar a mim, o Deus que te apareceu. Quando você fugia diante da face de Isaú, teu irmão, então disse Jacó, sim, senhor. E assim Jacó falou para toda a tua família, todos o que ali estava com ele. Mandou que tirassem todos os deuses estranhos que existiam no meio deles. E purificasse todos eles. E mudasse também as suas vestes. Mandou que todos se levantassem e todos subissem até Betel. Vamos levantar todos e vamos até Betel. Que ali Jacó ia fazer um altar para Deus. O Senhor Deus apareceu para mim e falou para eu fazer um altar para ele. Aquele Deus qual respondeu no dia daquela grande angústia que ele teve. Deus que foi com Jacó no caminho que ele andou. Então deram a Jacó a todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos. E todos as suas arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó escondeu debaixo de um carvalho que estava junto a Siquinho. Assim chegou Jacó a luz que está na terra de Canaã. Este é Betel. Ele e todo o seu povo que com ele havia. E edificou ali um altar a Deus. E chamou o lugar El-Betel. Ah, quem se chamará El-Betel? Porquanto Deus ali se tinha manifestado. Quando fugia diante da presença do seu irmão Isaú. Homens, homens. Eu tenho uma novidade aqui, uma notícia. Acabou de morrer Débora. A ama de Rebeca. Mulher de Isaac. E assim, Débora morreu. A ama de Rebeca. E também foi sepultada ao pé de Betel. Embaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bakut. E Deus apareceu outra vez para Jacó. Quando ele vinha de Padamharam e abençoou. Deus então disse. Jacó, Jacó, eu sou Deus, todos os poderosos. O teu nome não será mais chamado Jacó. A partir de agora, o teu nome será Israel. Frutificai, multiplicai-te. Uma nação, uma grande multidão de nações, sairá de ti. Amém? Reis, procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado ao seu avô Abraão. E ao seu pai Isaac. E a tua semente depois de ti, eu darei esta terra. Então Deus subiu no seu lugar aonde falaram com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar aonde Deus falou com ele. Uma coluna de pedra. E derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela o azeite. Jacó chamou o nome daquele lugar aonde Deus falou com ele, Betel. Deus falou comigo aqui e esse nome será Betel. E havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar até a Efrata. Teve um filho, Raquel. Jacó, Jacó, eu acho que vai nascer o nosso filho. Corre! Amaz, corre! Ah, teve muito trabalho para dar a luz a este filho. E aconteceu que tendo ela este trabalho, neste parto, lhe disse a carteira. Não temas que você terá este filho, Raquel. Na hora do parto, então Raquel morreu. E chamou o nome do menino, Benoni. Mas quando o pai da criança, que era Jacó, chegou, colocou o nome de Benjamin. Esse menino se chamará Benjamim. E assim morreu Raquel. Eu te amo! Raquel foi sepultada no caminho de Efrata, que na verdade hoje é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sepultura. Esta é uma coluna da sepultura de Raquel, que está lá até o dia de hoje. Então, partiu Jacó, e estendeu a sua tenda além de Migdal, Éder. E aconteceu que, habitando Jacó naquela terra, foi Rubem, o seu filho, e deitou-se com Bila, a concubina de seu pai. Bila, eu quero você pra mim, Bila. Não, seu pai vai pegar nós aqui. E eram doze filhos de Jacó. E os filhos de Leia, era Rubem, o primogênito. O filho de Jacó. Depois, era Simeão. O terceiro era Levi. E o quarto filho de Jacó com Leia era Judá. O quinto era Isaacar. O sexto, Zebulon. Os filhos de Raquel com Jacó, era José e Benjamin. E os filhos da serva, por nome de Bila, serva de Raquel, era Dan e Naftali. Os filhos da serva, por nome de Zilpa, era serva de Leia, se chamava Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó, que nasceram em Padamharam. Jacó veio até Isaac, o seu pai, na cidade de Manre, a Criate Arba, que é hoje Hebron, onde perengrinou Abraão e também Isaac. E foram todos os dias de Isaac, cento e oitenta anos. Isaac expirou e morreu. E foi recolhido ao seu povo. Velho e farto de dias, e Isaú e Jacó, os seus filhos, sepultaram o seu pai Isaac. Se você está gostando dessa narração, deixa nos comentários. Se você está aprendendo, está partilhando desse conhecimento, deixa nos comentários. Compartilha com mais pessoas para aprender a palavra de Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma